Um acidente aqui na Ademar de Barros próximo ao antigo 6º Distrito Policial envolvendo caminhão e motocicleta Motociclista sofrendo alguns ferimentos na cabeça e já sendo atendido pelos socorristas do SEAT ali na ambulância A moto dele ficou bastante destruída danificando aí bastante a moto A moto antiga mas que teve a frente a carenagem totalmente destruída né E o motociclista sendo atendido pelos socorristas do SEAT com um ferimento na cabeça um lacerante forte também nas pernas Esse é o caminhão envolvido Mercedes-Benz e aí o acidente aqui na Ademar de Barros aqui na zona sul de Londrina Acidente envolvendo caminhão e moto, socorristas do SEAT no local, a guarda municipal dando um suporte aqui no trânsito E a vítima, consciente, orientada, jovem, que estava nesta moto e nesta conversão aqui da Ademar O acidente aconteceu! Evandro Ribeiro E a vítima, consciente, orientada, jovem, que estava nesta moto e a vítima, 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 jovem, que estava nesta moto e a vítima